A oitava rodada do Campeonato das Escolinhas aconteceu no último sábado em Itiqueira e contou com a grande participação da população que estava prestigiando os atletas. Na categoria pré-mirim entraram em campos times Jardim Atlântico e Escolinha de Itiqueira. No primeiro tempo, o time Jardim Atlântico marcou três gols para cima de Itiqueira. Já no segundo tempo, Itiqueira tentou correr atrás do prejuízo, mas Jardim Atlântico fez mais dois gols. Resultado da partida, cinco para Jardim Atlântico e zero para Itiqueira. Foi bom a nossa partida hoje. Vocês vão manter a mesma técnica para as próximas partidas? Sim. Mas vai melhorar só mais um pouco. Foi bem, jogamos aí, mas pelo menos foi uma vitória boa, jogamos bem. E o que faltou para vocês virarem o placar? Faltou ter mais ataque. Ter jogado mais. E vocês vão mudar as técnicas para a próxima partida? Vamos. Vou ganhar. Já pela categoria mirim entraram em campos times Jardim Atlântico e Escolinha de Itiqueira. O Jardim Atlântico foi para cima de Itiqueira e mesmo Itiqueira tentando reverter o placar não conseguiu. Resultado da partida, três para Jardim Atlântico e zero para Itiqueira. Bom. Bom, muito. E para a próxima partida vocês vão manter a mesma técnica, vão mudar alguma coisa? Vamos ganhar. Foi uma partida difícil, mas na próxima vez vamos tentar jogar melhor. Não deu dessa, mas na próxima vamos pegar duro e vamos tentar, né? E o que faltou para vocês reverterem o placar? Faltou um pouco de tempo e nós não estávamos preparados ainda para esse jogo, porque nós estávamos em outro campeonato, então foi difícil. Finalizando a oitava rodada, entraram em campo pela categoria infantil os times Escolinha de Itiqueira e Jardim Atlântico. No primeiro tempo foi um jogo morno, sem nenhum gol. Já no segundo tempo, Jardim Atlântico abriu vantagem e emplacou um gol. Mas Itiqueira não deixou barato e faltando poucos minutos para encerrar a partida, fez um gol e resultou em um empate. Resultado da partida, um para Itiqueira e um para Jardim Atlântico. Nós jogamos bem, conseguimos o primeiro gol, mas numa bobeada da zaga eles conseguiram chegar ao empate. Mas saímos daqui com o empate, aqui é a casa deles, o empate saiu como uma vitória. Vocês vão manter a mesma técnica ou vão mudar para a próxima partida? Bom, é por causa que hoje faltou alguns jogadores, mas se no próximo jogo e os jogadores que faltaram aqui nós vamos mudar a técnica. Eu acho assim, que a partida ficou toda na nossa mão. Só que a gente não soube aproveitar, perdemos muitos gols e eu acho que jogamos, não jogamos bem, porque a gente podia ter aproveitado mais. Mas rendeu um empate? Isso, a gente conseguiu um empate, mas eu acredito que o nosso time teria a capacidade de conseguir uma vitória. Para a próxima partida vocês vão manter a mesma técnica, vão mudar alguma coisa? Ah sim, eu acho que vai manter a mesma técnica.